Ninja do Piseiro Eu tô dançando na frente do paredão O DJ metendo bala Elas vão até no chão Já chamei a vaqueirinha Hoje eu não vou ficar só Na batida desse som Mas vai dançar porrão A coletiva já chegou Hoje vai rolar piseiro Você é minha vaqueirinha Eu sou o seu vaqueiro Chama! Paredão já tá tocando Aquele porrozinho Já chamei a vaqueirinha Pra nós dançar com ladinho DJ aumenta o som Hoje vai rolar piseiro Todo mundo tá dançando A som do Ninja do Piseiro A coletiva já chegou Hoje vai rolar piseiro Você é minha vaqueirinha Eu sou o seu vaqueiro Chama! É que a vangada é piseiro Paredão é desmantelo Todo mundo tá dançando A som do Ninja do Piseiro É cavalgada, é piseiro Paredão é desmantelo Todo mundo tá dançando A som do Ninja do Piseiro As vaqueirinha tão dançando Na frente do paredão O DJ metendo bala Elas vão até no chão Já chamei a vaqueirinha Hoje eu não vou ficar só Na batida desse som Nós vai dançar porrão A comitiva já chegou Hoje vai rolar piseiro Você é minha vaqueirinha Eu sou o seu vaqueiro Paredão já tá tocando Aquele porrozinho Já chamei a vaqueirinha Pra nós dançar coladinho DJ aumenta o som Hoje vai rolar piseiro Todo mundo tá dançando A som do Ninja do Piseiro A comitiva já chegou Hoje vai rolar piseiro Você é minha vaqueirinha Eu sou o seu vaqueiro Eu sou o seu vaqueiro Tchau, Ligido Cruzeiro, avivou!